Então, 600, vamos lá Olha só, eu passei para vocês Dois slides que eu tenho Um, ele fala sobre O espaço, por que eu passei Esse slide, a gente vai começar a falar agora Um pouco do planeta Terra E falar da Movimento da Terra As estações do ano Então, por conta Disso, eu passei Para vocês esses dois slides Um, ele foi todo Filmado, ele foi todo São fotos, né, do telescópio Hubble, mostrando para a gente O universo, a formação As nebulosas As cores, formação de Estrelas, né, é muito bonito Aquele do Hubble E o segundo é sobre o planeta Que vem mostrando para a gente Exatamente a rotação E aí, dá para ver Perfeitamente Oi Felipe Dá para a gente ver A rotação da Terra E como é que se interfere Na luminosidade, né, como é que vai O Sol nascendo em algum lugar E se pondo em outro Por conta do movimento De rotação da Terra Os lugares, né, as luzes Acendendo, as luzes Em outros lugares apagando A interferência da luminosidade Como é que a gente consegue Enxergar o relevo Então, na próxima aula Eu vou passar esses slides Para vocês Oi Laurinha Lucas, fala Luquinhas Na próxima aula Eu vou passar para vocês Bernardo, você assim Não presta atenção Você tira o seu foco E o foco dos colegas, por favor Ah, é como se a gente estivesse Na sala, meu amor Então Eu vou passar de novo Para vocês esses slides Só que, no caso Eu vou estar filmando Para poder Falar melhor com vocês Desses slides, né E aí, esses slides Eles vêm Mostrando para a gente Isso aí, né O pessoal que está chegando O movimento da rotação A luminosidade Como que isso interfere Na formação Dos dias, da noite Das estações do ano E quando a gente Falar da teoria Do Big Bang A gente também Fala sobre aquele Primeiro slide Que eu passei para vocês Né Das imagens do telescópio Mostrando a formação Do universo É Eu Isso Isso já tem um tempinho Que nós falamos, né Que é uma das primeiras aulas Então eu acho importante Recordar Que foi lá em fevereiro Tanta coisa já aconteceu E a gente não consegue De repente lembrar, tá É O telescópio O Hubble Ele Ele não é um satélite É um telescópio Ele já está Há muito tempo Rodando aí Pelo universo Mandando imagens E a tendência É que depois De um tempo Ele acabe Ficando desativo E vira um lixo espacial Tá Ele vai ficando aí É A gente falou No começo do ano Sobre aquela história Da poeira cósmica Aquelas fotos Das nebulosas Elas Exatamente Elas são isso Poeira cósmica Com gás Que ficam ali Rodando no universo E como elas vão Movimentando E elas têm Muita energia Muita massa Elas acabam criando Um campo Gravitacional E a través de elas Fala É uma pergunta Tem chance Dessas nebulosas Tirarem novas estrelas Estrelas com o sol Porque o sol Foi criado dessa forma Com certeza Aquilo ali São estrelas São novas reláxias Novos corpos celestes Não Porque isso foi gerado Também de muita poeira Batendo e criando calor Foi gerando o sol E foi gerando também matéria É a formação De novos sistemas Com certeza Tá As nebulosas Elas são A matéria-prima De novos sistemas O sol é o nosso sistema Nós temos o sistema solar Mas existem Eu recomendo um vídeo Chamado do Crônicas do Mundo Que é um vídeo Sendo a história do universo Que ele começa Ele começou a girar E ao mesmo tempo Se Como se fosse comprimir Só que também Se esticando pros lados Começou a se achatar Sim Entendi É Deixa eu ver Melhorou agora, meninas? A voz Ainda está picotando Está melhor? O que que acontece? Obrigada É a internet Que às vezes Dá uma falhada O que que acontece? Felipe Aquilo ali Mostra pra gente Que o universo Ele é infinito E que ele está em expansão Aquelas nebulosas Todas são matérias-primas De sistemas Dali vão sair Os primeiros corpos celestes Que se formam Quais são esses corpos? As estrelas Que são os primeiros Que chegam Então eles são os primeiros A serem formados Consequentemente Tem mais massa Mais energia É Vou falar mais devagar Que aí Tia É um vídeo Que se chama Formação do sistema solar Do croníquos do mundo Depois eu vejo Link pra comentar Com vocês Pra vocês Poderem assistir Porque a gente Não pode Ficar botando O link Felipe está dando eco É A gente não pode Botar Está dando eco Porque Deixa eu fechar O isso Porque o microfone Do Felipe Estava aberto A gente não pode Eu não posso Ficar postando link Porque Os vídeos do Youtube Eles tem direitos autorais Mas eu posso Citar o nome Pra vocês assistirem Depois a gente conversa Sobre eles Tá Então o que que acontece Ali Aquelas nebulosas Elas Vão formar Os primeiros corpos celestes Os primeiros que chegam Ganham mais massa Mais energia Mais matéria Consequentemente Conseguem Porque tem muita energia Ter luz São as estrelas São os primeiros Que se formam E ao redor Daquele campo energético Ele vai atraindo Gravitando Outros corpos celestes Por conta de Mais poeira E mais Matéria Aí a gente tem A formação dos planetas E depois satélites Porém Os primeiros corpos Conseguem ter Tanta energia Ao ponto de ter Luz e calor Os outros não Tá Eles já não tem Tanta energia Se não tem energia Eles não conseguem Desprender A luz E consequentemente O calor Aqueles slides Mais Assim Mais do que matéria Matéria de escola Eu achei Uma coisa assim Para enriquecer A nossa aula Porque eles são Muito bonitos Eles são muito Interessantes Eles são muito Interessantes O eu não Fala Eu sei sem querer Desculpa Não Isso aqui do microfone Aí diga sem querer Não Sem problema Tá Então A intenção Desses slides Não é só A matéria Mas a gente Enriquecer A aula A gente conseguir Observar Esse movimento De votação Da terra Observar Essas nebulosas Observar Estrelas Ele fala Em buraco negro Em determinado momento O que é O buraco negro Em filme De ficção científica O buraco negro É um negócio Onde você Entra E você é sugado Não é isso O buraco negro É uma estrela Com tanta energia Mas tanta energia Ela tem um campo De gravidade Tão forte Mas tão forte Que nem a luz E o calor Que ela produz Sai dela Fica preso Então fica aquele Na verdade não é um buraco É um campo energético Com uma massa escura No meio É uma estrela Tão grande Tão grande Desculpa Ô tia Uma coisa que pode acontecer Para gerar um buraco negro E o calor Tá Tem duas coisas Que podem acontecer Ou numa estrela Morre Uma estrela bem grande Morre Ela pode gerar Uma supernova Ou ela pode gerar Um buraco negro Ela não é um buraco negro Olha só Quando uma estrela Morre Ela tem uma Inclusão E ela puxa Para ela Energia Faz uma implosão E depois explode Aí na realidade Ela se transforma Na natureza Nada se perde Nada se cria Tudo se transforma Já dizia Lavoisier É mas tem Então ela se transforma Com uma estrela Explodindo Numa outra estrela De menor tamanho Menor massa Menor campo gravitacional Tudo menor Porque ela sofre Esse processo de transformação O buraco negro É outra história O buraco negro É uma estrela Muito grande Com muita energia E muita gravidade Tanta gravidade Mas tanta Tanta gravidade Que ela puxa Para ela A própria energia Luz e calor Não sai Então é um corpo Imenso Escuro Por conta disso Ah, a gente vai ser sugado Se a gente for até lá Como acontece Em time de Estação científica Não O que acontece É que Se você Entra naquele campo Gravitacional Supondo Que existe uma nave Que consiga chegar até lá Ou algum outro corpo celeste Ele fica preso ali Naquele campo gravitacional É o que acontece Não existe Essa coisa de sugar De uma outra dimensão De ser sugado Nada disso Tá bom? Vamos lá Amores Nossa aulinha Está acabando Vai ser agora Hora do recreio Vocês vão poder fazer Um lanche Eu também Então me digam aí Semana que vem Dia 25 É a prova Passam dois tempos Mesmo que a prova O Ti E aquela correção Lá da revisão Da prova Nós fizemos Semana passada Hoje é quarta Feira Nós fizemos Na segunda-feira E vem lá E está tudo lá Na aulinha De segunda-feira Do dia 18 Nós corrigimos Corrigimos Tem o vídeo Da correção E tem a live Da correção Que eu gostei Está tudo lá Tá? Tá? Nós temos Para mim Está aqui Mas Amor Volta na aula Do dia 18 Tá Nicolás 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 Volta na aula Do dia 18 Hoje é dia 20 Volta na aula Do dia 18 Na aula Do dia 18 Tem O vídeo Da correção E a live Da correção Tá? Tá tudo lá No dia 18 Gente Olha só Vocês precisam Aprender Eu botei lá Para vocês Uma coisa Importantíssima Vocês tem que ler As instruções Da aula Lá em cima Nas instruções Tem o passo a passo Hoje faremos isso Tem um vídeo disso Teremos live E não sei o que Porque senão Vocês se perdem As instruções Elas vêm dizendo Tudo que vai acontecer Na aula Tá? Vocês tem que prestar atenção Nessas instruções Olha a ciência Tem que olhar As instruções Se você for lá Dia 18 Vai falar para você Segue o vídeo Da correção Teremos a live Tá? Porque senão Vocês se perdem Não só na minha matéria Como em todas elas Tá? Então Mais alguma dúvida Porque eu tenho que também Comer alguma coisinha Porque daqui a pouquinho Eu vou lá para o oitavo ano Sim ou não? Ana Sofia disse sim Ana Sofia disse não Não Então tá bom Meus anjos Eu vou parar agora A gravação Tá? A gente tem a prova Mesmo que vocês Acabem a prova Os outros colegas Vão devagarzinho São dois tempos Para a prova Então segunda-feira É só a prova Tá? Não tem dever Não tem live Não tem nada Tá bom? Tá Fiquem com Deus Se cuidem Tchau Vamos com Deus Vou fechar Tchau 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 Tchau